Nós vamos revelar para vocês totalmente gratuito, algo que a gente estudou bastante para estar aí eliminando essa questão do travamento e lentidão e consequentemente economizando mais bateria Está aí no seu aparelho, nas configurações e a gente vai apresentar agora para vocês de uma maneira bem tranquila, beleza? Então vamos lá, antes de mais nada o primeiro passo da gente vai ser esse, acessar aqui as configurações, tranquilo? Então a gente vai estar vindo aqui nessa opção de desenvolvedor, vamos lá, vamos clicar aqui em opção de desenvolvedor Se você não sabe ativar essa opção de desenvolvedor, deixe aqui também nos comentários o modelo do seu aparelho e a sua pergunta para que a gente possa estar te ajudando, tranquilo? Mas vamos assistir o vídeo aqui que é muito top essa dica, vamos lá A gente vai descer aqui mais um pouco, deixa eu só achar essa opção aqui Antes da gente achar aqui essa opção, a gente vai estar deixando também o nosso primeiro comentário, como também na descrição, o link do nosso novo canal Onde vocês vão poder acessar também dicas exclusivas em relação ao desempenho de vários aparelhos A gente está subindo vários vídeos, então é interessante quando você for se inscrever, ativar aí as notificações, senão não vai adiantar de nada Vamos lá Comumente, deixa eu só descer mais um pouco aqui Bom, aqui está o grande segredo, preste atenção, muita gente acaba fazendo errado aqui nesse ponto E a gente vai revelar para vocês o seguinte, preste atenção Primeiramente, a gente vai estar vindo aqui Deixa eu clicar aqui, manter atividades, não manter atividades Essa opção no seu aparelho vai estar aí desativada, se já estiver ativada, tranquilo, é importante Mas aqui no seu aparelho ela vai estar assim, desativada Então o que é que você vai fazer? Não manter atividades, destruir todas as atividades quando o usuário sair Vou lhe mostrar e vou apresentar para que significa isso A gente vai ativar Muitas vezes a gente está assistindo ou usando qualquer tipo de aplicativo no seu aparelho E quando a gente está usando qualquer tipo de aplicativo no seu aparelho Quando a gente sai, esse aparelho fica lá trabalhando em segundo plano Você está acessando outra coisa, está assistindo outra coisa Mas aquele aparelho, mas aquele aplicativo que você não desligou Ele está consumindo bateria e está ligado Então a gente precisa limitar essa situação, tranquilo? Então esse é o primeiro passo da gente O segundo passo da gente vai ser o seguinte A gente vai vir aqui nessa opção, a limite do processamento em segundo plano Então está aí no seu aparelho, você precisa ativar isso aqui Então a gente vai clicar Quando a gente clicar vai aparecer aqui para a gente essas situações Essas opções aqui, tranquilo? Então preste atenção que aqui é o maior ou grande segredo Muitas das vezes a gente deixa aqui no máximo 4 processos Então se você depende aí de alguns aplicativos que precisam ficar abertos Então é interessante você deixar aqui Agora se você não usa aplicativos importantes Como aplicativos que você deixa rodando no seu aparelho Interessante que você limite esses processos, tranquilo? Então isso você pode deixar para um processo Dois processos Eu recomendo você deixar em dois Que seria essa opção aqui Seria um modo intermediário de você deixar ativado Então para que o seu aparelho também não saia fechando os aplicativos Quando você não estiver usando ele, tranquilo? Se é que vocês estão me entendendo Se não entender, deixa aqui nos comentários a pergunta Que a gente vai estar revelando para vocês O que é que acontece? Eu deixo aqui nessa opção Vou deixar aqui no máximo dois processos Por que é que acontece? Eu não uso muitos aplicativos aí que ficam consumindo muita memória E também não utilizo muitos aplicativos de bancário ou coisa do tipo Que eu dependa dele para estar ali Aplicativos de investimento De investimento para celular Então essas coisas aí eu acabo não utilizando Então eu deixo limitado apenas No máximo dois processos aqui Em segundo plano Por que? Se você não sabe o que é segundo plano É quando você, por exemplo A gente vai voltar aqui E eu vou revelar agora para vocês O segundo plano é quando a gente aperta aqui Pronto Eu cliquei aqui nesse botão Certo? Nesse botãozinho aqui Vocês podem ver nesses três pontos aqui Não vai estar dando para clicar Porque é um botão aqui Não vai estar dando para clicar Mas é esses três pontos aqui Tranquilo? Esses três pontos aqui Então o que é que acaba acontecendo? Quando a gente clica nesses três pontos Aqui embaixo Logo abaixo No lado esquerdo Né? Esses três pontos aqui O que é que vai acontecer? O aparelho ele vai apresentar para a gente Essas telas aqui Tranquilo? Então deixa eu só mostrar aqui para vocês Ele vai apresentar aqui Essas telas Então quando a gente está aqui com essas telas A gente precisa fechar aí Os aplicativos A gente fecha aqui os aplicativos Então fechando os aplicativos A gente consegue aí Eliminar esses processos em segundo plano E consequentemente Economizar bateria Economizar aí memória Que é muito importante E aí Melhorar o desempenho do seu aparelho Tranquilo? Então essa é a dica de hoje A gente pede que vocês se inscrevam No nosso novo canal O link vai estar no primeiro comentário Como também na descrição Para que você possa acompanhar Dicas relacionadas aí A desempenho do smartphone Que a gente vai estar divulgando Nesse novo canal Tranquilo? Então espero vocês lá Quando for Se inscrever E não esquece De ativar as notificações Até o próximo vídeo E valeu